E agora o plantão médico com a doutora aqui, que nós voltamos a falar hoje da toxemia. A doença preocupa vários criadores e pode atingir animais no período da gestação. O senhor José Carlos Barbosa, lá de Itápolis, olha só. E a pergunta dele é a seguinte, duas ovelhas morreram na hora do parto. Seria toxemia da gestação? Gostaria de maiores esclarecimentos, doutora Kik. A toxemia ocorre tanto em animais obesos quanto naqueles fortemente debilitados por má alimentação e mau manejo no terço final da gestação. As matrizes obesas geram fetos grandes que no final da gestação disputam espaço com o homen na cavidade abdominal. Consequentemente, elas passam a consumir menos alimento do que necessitam para sua mantença e desenvolvimento dos fetos. Nas magras e debilitadas, portadoras de dois ou mais fetos, ocorre o inverso. Ou seja, elas não dispõem de alimento em qualidade e em quantidade proteica e energética que necessitam para finalizar a gestação e garantir as suas reservas orgânicas de mantença e da futura lactação. Em ambos os casos, magras e gordas, para suprir a energia necessária e manter a gestação, ocorre uma queima da reserva corporal de glicose e, quando essa glicose termina, passa a degradar a gordura de deposição na carcaça, gerando um ciclo irreversível com a produção de corpos cetônicos pelo fígado. Esses corpos cetônicos são eliminados em parte pela urina e se acumulam no sangue e geram sintomas típicos da toxemia da gestação, que pode levar ao abortamento ou morte da mãe fetos, próximo ao momento previsto do parto. A ovelha se mostra claramente debilitada, com o ventre fundo, com diminuição da acuidade visual, como se ela estivesse cega e se afasta do rebanho e, finalmente, não mais se alimenta entre em total prostração, coma e morte. Nas obesas, é característico o edema dos boletos, que dificulta ainda mais as caminhadas em busca do alimento. Outros problemas inerentes ao manejo também podem ter causado morte de seus animais, como anemia por verminose ou por piores sugadores. Existem ainda as distocias, ou seja, os problemas inerentes à mãe ou ao feto, que impedem que os fetos sejam expulsos no momento do parto, causando a morte de ambos. Como exemplo, cordeiros grandes relativamente ao tamanho da pelve materna, a flexão do pescoço ou dos membros fetais, a insinuação dos membros de dois fetos na cérvix ao mesmo tempo e que, se não corrigido a tempo por um técnico especializado, também poderá levar à morte dos animais. Em resumo, cabe ao criador avaliar criteriosamente os sintomas e sinais manifestados pelas ovelhas no período pré-parto e fazer as devidas correções de manejo sanitário e nutricional. Não esquecer que as ovelhas parem nas primeiras horas da manhã e madrugada. Portanto, os partos deverão ser monitorados para evitar perdas necessárias ao crescimento do rebanho.